Por aqui, assuntos sérios são ensinados com muita diversão. O Matheus se joga no personagem. Ele é estudante de medicina veterinária e faz parte do projeto que leva saúde pública nas escolas. Ah, cara, é sensacional, assim, ver a criançada super alegre, pulando, se divertindo com a gente, é um negócio bem legal de se fazer assim. A gente vê que está dando certo, né? É um carinho muito bom de ser recebido. Neste ano, o projeto fez 25 visitas a escolas públicas do ensino fundamental em Santa Maria. A ideia dos estudantes da UFSM é levar atividades que ensinam práticas sobre higiene, prevenção de doenças e posse responsável dos animais. O projeto que a gente faz há 20 anos abrange algo como 40 escolas municipais e estaduais de Santa Maria e a cada semestre a gente repete essas atividades aí. É um projeto de extensão universitária, justamente isso aí, nós levamos conhecimento para a comunidade. E as crianças, elas precisam para aprender um pouco de atividades lúdicas. Então, não faria muito sentido fazer uma palestra formal de gravata com data show. Então, nós damos a temática para eles e eles escolhem a forma como apresentar. E antes de cada um entrar em ação, tem todo um momento de planejamento e preparação. Olha, aqui tem maquiagem, tem figurino, tem roteiro, tudo preparado nos mínimos detalhes para levar, além de conhecimento, um pouco de alegria também. Olhares atentos, a história começa. Paola é uma criança que sonha em ter um cachorrinho. Ela pede a fada, que diz que é preciso aprender algumas regrinhas antes de realizar o pedido. E todo mundo aprende junto com a Paola. Tem música, coreografia e brincadeiras. No fim da tarde, muita história para contar. Eu aprendi a como cuidar de um cachorro e também de outros animais. Eu aprendi que tem que cuidar muito bem do seu cachorro. Quando tem muito sol, é para você botar ele na casinha, né? E quando você passear, você leva uma sacolinha para pegar o picô, tal coisa, e daí botar ali. Eu tenho alunos do primeiro ano, alunos com seis anos. Tenho alunos que têm uma vida familiar bem constituída, bem regrada. E alguns outros que ficam um pouco mais livres por conta da demanda da família, que trabalham o dia inteiro. Estão ali sempre com o pai e a mãe juntos. O que esse projeto vai fazer? Ele vai visar essa autonomia, desenvolver essa autonomia. Oportunidade de ensinar, mas também aprender. É oportunizar aos alunos essa parte de educação sanitária. Eles, quando se formarem veterinários, eles eventualmente vão trabalhar em prefeituras ou em secretarias de saúde. E uma das funções é a educação sanitária. As crianças vão crescer e eu acredito que elas vão lembrar disso, que elas vão passear com o cachorrinho delas. Elas vão lembrar disso, da coleira, de recolher as fezes do animal. E isso é importante, né? É importante para a cidade, para o bairro. Tchau, tchau.